Ó, se começar a comer pão todo dia, não reclama. E se não acabar o filé mignon, não reclama. Ô mãe, quero de que se o dia hoje não rendeu, a culpa foi sua. Quero de que foi tu que ficou de fogo com os homens. E qual o problema? Porque eu tenho mais idade, não pode ser? Querer vontade de namorar? Tem a necessidade na coisa? Não me falei namoro, mãe. Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro. Que que foi, filho? Meu namorado me deu o pé na punta. Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina. Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou. O teu namorado, você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou. Ô mãe, tu é ignorante, tu não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, Brinche. Deixa, Brinche, deixa, que eu já conheço a mãe que eu tenho. Eu tava com meus quatro pneus arriados. Tu comprou o carro por agora? Mãe, eu quero ser imbecil. O que ele tava falando é que ele tá de quatro. De quatro pneus arriados pelo cara, apaixonado. E o cara deu um pé na punta dele. E por causa de que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que eu trago o cara na boca pro caro chorar? Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Fala, filho. Fala, fala. O que que tá acontecendo? Fala. Ah, então. Eu tava tendo um relacionamento, já tava coisa, já tava super séria. A gente tava, assim, o quê? Uns nove dias, né? Então, nove dias que tu assumiu pra si próprio que já tá uma sexa mesmo. Ai, mãe, eu sempre fui diferente. A senhora sabe. Na escola eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo pra Beyoncé. Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson, quando eu vejo um homem de sunga. Ai, então, minha perna tá um pouco bambiando já, agora. Ai, mãe, é para de gato. Esse garoto terminou de fará. Então, aí, me largou. Aí, disse que agora é Bey, que vai ficar com uma menina. E que a coisa deles é séria, mãe. Meu Deus, mas calma aí. A terra de ontem, esse homem era viado. Ai, é. Cardiq não é mais assim que fala. É homoafetivo. Não, tá fazendo meu filho sofrer viado mesmo. Mas é uma... Eu já decidi, mãe. Eu vou mudar. Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo. Eu já decidi, já agendei. Eu quero namorar menina também. Ai, calma aí, que agora eu fiquei um pouco sonja. Mãe. Não, não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade. Calma aí. Mãe. Mãe. Ai, maico, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora? Calma, mãe. Fica calma. Não, só tô desmaiada. Tá tranquila. Desmaia, mas faça bem. Moacê. Oi, pai. Moacê. O que você fez? Ô, pai. A minha mãe desmaiou. A minha mãe desmaiou, pai. Eu já ouvi o mic. Não precisa repetir. Ai, desculpa, acho que eu tô nervosa. Tá, mas você tá nervosa, mas não precisa ficar desmaiou. Eu vou repetindo o que ele falou. Olha só, olha só. Leva álcool. Álcool é bom pro desmaio. Passa aqui no pulso, atrás aqui no pescoço. Vai ficar bom. Não fica frio, que eu já tenho muito álcool aqui no meu organismo. Não precisa não. Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha, gente. Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha. Eu já não falei pra você, Brite. Pra que fica repetindo? Não precisa repetir. Gente, vocês podem cuidar dela sozinhos. É que tá na hora da minha terapia. Que terapia, mãe? Pai, que acho que o Marco tá fazendo terapia pra gostar de mulher e parar de gostar de homem. Ô, mãe, você vai ver assim um filézão daquele bem gostoso dando sopa, tu cai de boca nele. O que é que fala assim? Não, tchau, gente. Tchau, eu tô muito... Aí. Tchau, eu vou me curar. Pai, você tem que entender que pra algumas pessoas é difícil. Então, vai, tá bom, mas eu acho que nem precisava. Vamos lá ver minha mãe. Vem, pai. Vamos lá. Faz alguma coisa. Vamos lá. Peraí. Graça. Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, moço, tô com tesão. Funcionou, funcionou. Tô com uma tesão em você, moço. Segura no meu espeito. Que isso, cara? Vem, moço, me dá coisa. Para, moço, para. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprava a televisão. Eu tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar a TV, eu quero ter um filho. Chega de botar a criança no mundo. Já tem muita gente aí, né? Essas birutas todas aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa, né? Nossa, cruzo, nossa... Não deu certo. Não foi, Brite? Cara, de que eu tô escutando, tá? É, no caso eu até concordo. Olha aqui, mas é o seguinte, a gente pode fazer igual teatro. A gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Mãe, mãe. Cara, de que eu tô aqui? Ainda porque ainda não saiu. Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Porque eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Ah, ressaca, né, com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, moci, vai. Eu vou. Então vai, vai lá. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Então eu montei. Deixa, deixa, eu tô escosseirando meu mamilo. Deixa, deixa. Tem problema não, tem problema não, moci. Eu vou lá pra dentro, me ajeito no chuveirinho. O que é que tu vai fazer com o chuveirinho? Toma banho. Eu vou pra lá, Ju. Ai. O que que é? Vai, pessoa bonita? Não. Poxa. Poxa, o que? Tu perguntou, respondi, ué. Você tava falando de sinceridade aqui. É verdade, viu, é verdade. Aí lá falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não, eu limpei o banheiro ontem, né? Não, mas a gente usa o banheiro todo dia. Não, principalmente da suíte, porque lá na suíte o moci usa, e o moci saca dificuldade de acertar a mira no vaso, que é impressionante. Eu, inclusive, eu falei assim, vem cá, moci, jequitibá. É como o apelido dele. Que geralmente, não foi mesmo. Aí foi, e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não, eu não vou te ensinar. Eu tô com uma saudade de você limpando o meu banheiro. Eu não vou limpar, olha o teu olho. Limpa, limpa, limpa. Não, tá vendo só... Ô, ma... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de bi, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. E você tá doente? Cardioquia, você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura, não, cara. Você é o que você é? Eu também acho. E, Cardioquia, eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boi magia, que joga os caveiros assim. Para, Brit! Vai me dar uma recaída. Ah, é? Tô dizendo, tô dizendo. Para de preconceito, Marraia. Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a carte de homem. Marcos, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, broga. É isso aí. Dá um coçadão, meu irmão. Não. R na mão. O que é isso? Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. R na mão. Vote na Marraia. A primeira presidenta sapatão. Vamos sair? Quero falar com o meu filho. Pode sair. Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha. Ele voltou a ser bicha. Que louco. Não, mas não é nada disso. Não é mais menino. Agora é uma menina. Como assim, menina? É uma menina, mãe. Eu não tô entendendo mais, Maico. Eu tô fazendo um tratamento, mãe, numa reunião da cura gay e... Não me repete essa palavra cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maico. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde, até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brita já vai trazer a carne. Aí, pede pra ser orgânico, que tá vindo com muita dor do cópice. Tá? Tá. Eu já tinha tanto acostumado, já que você não vai engravidar, nem marraia. Marcinha! Hã? Traz refrigerante pra aqui pro almoço, tá? Tá bom. É, dois litros e meio. Tá bom. Marcinha, traz zero, que eu tô de dieta. Tá bom. Marcinha? Hein? Tá bom. Bom. Ô, canário. Hã? Você me dá duas garrafas aí de refrigerante e põe na conta da graça, tá? Ah, é? E tem outra conta? Olha aqui, a condição que eu estou é a mesma condição da maior parte dos brasileiros. É, mas os brasileiros desempregados, na sua maioria, tá procurando emprego. Sabe por que eu não arranjo emprego? É difícil pra mim? É porque eu tenho excesso de qualificação. Eu não posso pegar qualquer coisa, qualquer emprego. Ah, e você acha que eu posso pegar qualquer coisa? Mas você acha mesmo que eu queria ter uma birótica aqui na comunidade? Eu tenho porque eu preciso, ué. Já entendi. Eu volto depois pra você continuar com a lição de moral. Tá bom? Então agora eu vou levar as coisas, porque... Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Eu tô meio perdida aqui, você pode me ajudar? Eu vou tentar. Você tá procurando alguém? Tô, tô procurando, sim. É o Michael, você conhece? Ah, olha assim. Achou, tá com a pessoa certa. Ele é da família. Você é amiga dele? Não, sou mais do que amiga, sou namorada. O quê? É, ele me convidou pra almoçar. É, a gente tá apaixonado, né? O quê? Tem algum problema? Não, sabe o que que é, querido? É que o Michael, ele tem assim um gosto diferente. Ah, e ele prefere as loiras, as ruivas, as morenas. Não, é... Ah, fala aí, Nossi, pelo amor de Deus! Sabe o que que é? É que... É melhor eu não falar não, porque vai estourar essa bomba na minha mão. Não, é melhor? Ó, é, eu já tô indo pra lá. Você quer ir comigo, então? Vou levar você lá. Quero, quero, quero. E daqui, minha já. Toma o quê? Se eu demorar, a patroa briga-se. Você quer ajuda? Por favor, leva essa pra mim. Vamos lá. Tá, vamos lá. Tchau, canário. Tchau. Onde é? Aqui, por aqui. Vem por aqui. É a maior uma coisa dessa? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Oi, de casa! Oi, Mocinha, oi, Mocinha. Ai, tô com uma tesão em você hoje. Peraí, peraí. Segura, segura um pouco. Segura, estamos com visita aí. Não, mas desculpa, que eu tava meio excitado. Parou da maté. Natália! Que bom que você veio, Natália. Que lindo, lindo, lindo. Natália, essa é minha família. Família, família, essa é minha namorada, Natália. Oi, oi, tudo bem? Ai, você ficou me na vontade de desmaiar, mas eu me segurei. Dona Graça. Sou eu. Prazer. Obrigada, viu, por me convidar pra almoçar. Já tô cheia de fome. É, então, você trouxe o frango? Mãe, eu esqueci. Não deu tempo de pedir pra ela, mãe? Era pra trazer? Era, era pra trazer. Mas não tem problema, né, mãe? Não tem problema. Ô, mãe, onde come um, come cinco, come seis, come oito? Com todo mundo. Mas tem problema sim, tá bom? Tem problema. Não, para não dizer que eu não sou juda, vai comer, vai. Mas é arroz e feijão, não pode repetir. Não, não, Natália, eu acho que minha mãe é brincalhona. Sou brincalhona, sou. Ai, que alívio, ai, que bom. Amiga, e o... É o quê? Vem cá, o namorado do Maicon. O namorado do Maicon? Parece que é também. Natália, Natália... Gente, senta aqui. Vamos dar licença, deixa a gente em paz um pouco. Isso, porque ela não foi o beijo. Ah, vai. Tua namorada é linda, Bia. É, quem é Bia? Quem é Bia aqui? É bizonho. Bizonho. Ih, garota, aqui em casa a gente tudo se chama de bizonho, não é? Coisa de irmão. Ai, que fofo isso, é bem fofo. Sai daqui, bizonho. Natália, Natalie, você é muito linda. Posso tocar as suas mãos? Toca nos peitos, Maicon, nos peitos, Maicon. Nos peitos? Ainda tem o menor jeito com a mulher, gente. Olha, eu devia ter falado, mas eu não tive coragem. Carota a boca, mas você não tinha que falar nada, eu ia ficar quieta. Eu nunca me imaginei viver isso, eu não quero mais viver. Ai, tá, tá. Calma aí, garota, volta aqui. Sai da tua mulher, Maricon. Falei que mulher dá trabalho, vem cá. Gente, vamos lá. Ela vai se matar, gente, ela vai se matar. Garota, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Joga. Não se joga daqui, não. Falei, eu falei que mulher é chata pra cacete. Falei. Não se mata, pelo amor de Deus. Pô, Bob, vou matar. Bob, acho que tu não vai querer mais saber de mim. Então, assim, desculpa aí, viu, mas pô, vamos deixar pra outra vida, né? Nessa vida tu vai fazer o quê? O que eu vou fazer nessa vida? Vou voltar com o Maicon, né? Ah, você é. É. É.